Esse é um capso, e nós vamos falar do recorde de ministérios da história do Brasil. É, meu amigo, o Lula tá chegando lá, cara. Ele tá com 37 ministérios e mais duas secretarias com status de ministério, o que dá 39. Já é o máximo que teve na época da Dilma. E ele agora quer criar mais ainda, meu amigo. É, vamos dobrar a meta. É isso daí. Essa notícia foi sugerida por Não Vou Te Fazer Ler Um Nome Idiota, Carlão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês estão sabendo que o governo Lula tá querendo acomodar o Centrão. Tá querendo cantar o Centrão. Não é que o Centrão tenha aceito, não, tá? Tem alguns deputados do Centrão que até topam ir para o governo Lula, mas dizer que aceitaram entrar pro governo Lula, esse tipo de coisa, não, não tem isso não, tá? Enfim, mas o Lula tá cantando ele, tá querendo que eles vão lá pro governo. Não tô querendo que eles participem do governo. Só que tem um problema. Por quê? Porque a principal função na vida do Lula é ajudar os amigos com boquinha no governo. Então ele não quer tirar os amigos. Já tem um monte de ministério ali que é só pra botar a petalhada lá mamando nas tetinhas do governo. Só tem isso lá. Como é que vai fazer pra colocar também o Centrão nessa história? E o pessoal descobriu a mágica da multiplicação dos ministérios. Vai ter o ministério da bola esquerda do Lula, o ministério da bola direita do Lula, o ministério da careca do Lula. Vai ter todos os ministérios. Ele vai criar um monte de ministério de coisa nenhuma lá na esplanada pra botar o pessoal do Centrão e acomodar todo mundo. e todo mundo ter o seu ministério. Daqui a pouco o Lula tá lançando o programa O Meu Ministério, Minha Vida. Pra todo brasileiro ter o seu ministério. 120 milhões de ministérios no Brasil. Por que não? Já não tem sentido nenhum ter 40 como tem agora. Olha aqui, ele tá falando aqui que o Lula já aumentou de 22, na época do Bolsonaro era 22, aumentou pra 37 o número de ministérios. Ou seja, já tá em 37, quase 40, mas 37 e lembra, tem mais duas secretarias com status de ministério. Então já tem 39. E parou em 39 porque o Lula ficou com medo de botar o 40 e falarem que é ali babá e os 40 ladrão. Mas já vai chegar lá, porque já estão começando a conversar sobre o Ministério da Micro e Pequena Empresa. Não, tá errado isso aqui, Lula. Peraí, dá pra fazer dois aqui. Dá pra fazer o Ministério da Micro Empresa e o Ministério da Pequena Empresa. Olha a oportunidade aqui, cara. Olha que beleza. Outra coisa também é a divisão do Ministério de Portos e Aeroportos. O Ministério dos Portos e o Ministério dos Aeroportos. Tô falando, vai chegar no Ministério da Bola Esquerda e Ministério da Bola Direita, cara. Nossa Senhora, eu vou te falar uma coisa. O pessoal precisa ter muita criatividade. E é o que eu falo pra vocês, cara. Pra que serve o Ministério? Só pra dar status pro ministro, pra trazer cafezinho pro ministro, pra ter as licitação. A licitação é o motivo que roda a Brasília. São as licitação lá em Brasília, né? Enfim, no final das contas tá tudo isso daqui. E olha só, parece que pra acomodar o Centrão ele pode atingir o recorde de ministérios da Dilma. A Dilma chegou a ter 39 ministérios. Mas, na verdade, isso aqui tá errado. Porque, como eu falei pra vocês, o Lula colocou duas secretarias com status de ministério. Então, na verdade, ele já tem 39 ministérios no final das contas, né? Ele pode ultrapassar o recorde da Dilma, no final das contas. E ele tá com a hipótese de restringir, de expandir o número de ministros, tirando alguns ministros, alguns cargos estratégicos do governo. Mas, no final das contas, o provável é que vai criar mesmo os ministérios aleatórios do Lula, né? Só pra você ter uma ideia, aqui, olha só. O Sarney tinha 24 ministérios, o Collor tinha 15, Itamar Franco 21, Fernando Henrique Cardoso 27, ainda tá razoável. O Dilma tinha 32 lá nos primeiros governos dele, né? A Dilma já foi pra 39. A Dilma já meteu o pé na jaca, já, né? O Temer chegou a 24, o Bolsonaro ficou a maior parte do tempo com 21, mas, no finalzinho, em 2022, ele criou mais um ministério por conta do Centrão também, por conta do PP, mas, de qualquer forma, 22 ministérios, um valor razoável, né? No final das contas, olha só como é que funciona esse negócio. A preocupação do Lula é dar dinheiro pra galera, pra geral. Ele tá comprando a governabilidade dele, né? E, o pior, você sabe, né? Ele tá comprando com o seu dinheiro, né? Quem vai se ferrar nessa história aqui é a gente. Porque o pessoal fica com essa de que, ah, não, mas o ministério não tem custo. O ministério não sei... Não, tem custo sim, porque todo ministério, o cara quer fazer a licitação dele, quer fazer a comprinha dele. Se não tiver comprinha, pra que ministério? Então, tem sim custo. Todo ministério tem custo, no final das contas. E é um custo caro, e é um custo que você paga, que eu pago, que todos nós pagamos. E não adianta de nada, no final das contas, infelizmente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro, abaixo, para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro, abaixo, para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.